Um abraço pra vocês, que Deus ilumine e abençoe o dia de vocês, Deus abençoe Jorge. Esse é pra meus amigos. Escute. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem a ninguém. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Jesus cuida de você, querido. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, eu sei. Deus cuida de mim. Receba Jorge, nome Jesus Cristo. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Não esqueça. Deus abrirá a porta de emprego pra você. E não se esqueça. Jesus está contigo, meu amor. É preciso tomar a decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui. É ela.